Alô, Estado de São Paulo! É a Rede M chegando na área de novo, com mais uma escola padrão e instituto mix de profissões. Dessa vez, Hortolândia, região metropolitana de Campinas. Sim, um dos locais que mais cresce e se desenvolve no Brasil. Hortolândia, cidade dos parques, da qualidade de vida, estrutura em saúde que se equipara aos países desenvolvidos. E com um alto índice de desenvolvimento em educação. Média do índice IDEB chega quase à nota 7. Agora é a educação profissionalizante que dá um salto com a chegada da novíssima escola IEM em Hortolândia. Nossa estrutura está pronta para te atender, com tudo que tem direito. Olha só as imagens. Muito legal, né? Parabéns, Hortolândia! Vamos ao trabalho! A unidade já nasce grande, com toda a estrutura IEM à disposição. Afinal, são 10 anos no mercado. A rede conta com mais de 8 mil colaboradores. Oferece mais de 100 cursos de 9 segmentos diferentes, como beleza, saúde, construção civil, gastronomia, idiomas, tecnologia, administração, moda e o IEM Maker. A rede IEM estabelece um padrão único de qualidade, estrutura própria de capacitação de colaboradores com a USIM, Universidade Corporativa Instituto Mix, campus físico e virtual. A IEM Editora, onde são impressos todos os nossos materiais de ensino e suporte. Operação reconhecida com o selo de excelência em franchising da ABF, a Associação Brasileira de Franchising, por 5 anos consecutivos. E pela quinta vez seguida, com a conquista do selo franquia 5 estrelas da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E tudo isso, toda essa história está à disposição das nossas unidades locais para firmar parcerias com muitos estabelecimentos como escolas, supermercados, casas de cosméticos, lojas e também farmácias. Bem-vindos ao Universo da Educação Profissionalizante, com o Instituto Mix de Profissões, o seu mundo de possibilidades.